O evento da UEFA Champions League chegou no IFC Mobile. Temos diversos desafios para você ganhar recompensas e montar um time da hora com as novas cartinhas da Champions League. Aqui nesse desafio da fase de grupos funciona da seguinte maneira. Você tem que ter pontos da UEFA Champions League para você ganhar recompensas. Então você vem aqui no logo do time e busca a sua recompensa. Mas como vocês podem ver, eu não tenho nem um ponto da Champions League. Para ganhar essas recompensas você pode fazer outros desafios ou então simplesmente comprar aqui com o IFC Points. Mas o nosso desafio aqui no vídeo vai ser completamente diferente. A cada gol marcado do nosso time, é claro, a gente vai ganhar pontos da Champions League para trocar por recompensas. E assim tentar mudar o nosso time e melhorar ele. A gente tem algumas cartinhas até interessantes como por exemplo essa aqui que ficou bem legal, né? Ficou diferentassa. E outros jogadores bons. Mas o time é bem ok. Tem 79 de classificação geral e só vale 22 milhões. Dá para melhorar legal isso aqui. E depois de 5 gols marcados, a gente pode abrir um pacotinho e sonhar com esses jogadores especiais aqui também da Champions League. Mano, imagina a gente tira um deles. Vai ser impressionante, incrível. Ah, e antes que eu me esqueça, o IFC Mobile é completamente de graça e você pode baixar aí agora. Disponível para iOS e Android. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também o QR Code para você baixar agora e já começar a montar o seu time com essas cartinhas maravilhosas da Champions League. A primeira partida então vai ser aqui no desafio de clubes lendários. Precisamos marcar um golzinho para a gente ganhar os pontos da Champions League. Lembrando que essas regras eu criei exclusivamente para a gente fazer o vídeo aqui para vocês. Passa aqui, passa aqui embaixo. Devolve, devolve. Vai. Garantimos 25 pontos da Champions. Começamos bem. Esse aqui entende da pelota, né rapaziada? Vai carregando, passa lá. Só não tentar o chute, vai. Toma. 2. 50 pontos na conta. Ok, a gente tem que aproveitar aqui que a dificuldade não está complicada para a gente. Toma. Power shot. Na trave. Colocada, 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 colocada. Toma. Esqueça completamente. Mais pontinhos no nosso bolso. Simplesmente já vamos conseguir a pontuação necessária para desbloquear um grupo inteiro, tá? Porque a gente vai fazer mais um gol agora. A gente tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Vai, toma. Ah, eu tentei cavar. Bola por cima. Aí. E carregou. Faz, 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 faz. Carro, fechou, 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 fechou. 4, 4, 4. Bom, vencemos o jogo aí. Deu certinho. E vamos ver a recompensa aqui. Ah, a gente ganha também. Aqui, ó. Token de clube da Champions League. Bom, como eu falei para vocês, a cada gol marcado a gente compra os pontinhos necessários para desbloquear as recompensas. E é o seguinte. 1.500 EFC Points vão me dar 100 pontos da Champions League. Isso é suficiente para desbloquear um grupo inteiro. Grupo A desbloqueado. Vamos pegar a nossa recompensa. Olha só. A gente pode tirar um jogador da Champions League entre 83 e 85. Temos 99% de chance de tirar um 83 e 84. E 1% de chance de tirar um 83 e 85. Vamos ver quem vai se juntar ao nosso time. Olha. Argentino. Atacante. É o Icardi. É, ele chegou. Assim ele já vira titular imediatamente do time e a gente tem o nosso primeiro reforço. Agora eu vou jogar uma partida aqui no modo PVP. Só que tem um detalhe. Meu time tem 79 de classificação geral e a gente tem que ter 80 no mínimo para poder participar. Dito isso, eu botei esse ponto esquerdo de 81 de classificação geral. E olha só, nosso time vai para 80 no geral. E assim a gente pode jogar o modo PVP. Aqui o negócio vai ser bem mais embaixo. Porque é online. E o time do cara está bem forte. Olha só, olha só, olha só, olha só. Quase tomou. Toma. Ah, tomamos um a zero para eles. Que isso? Ele acertou um chute do meio campo praticamente. Não, assim não pode com a gente. Qual a chance, mano? Olha o goleiro mal posicionado. Não, foi no meio a bola. Ô, Icardi. Vai, Icardi. Ah, fizemos um. Fizemos um. Chegamos a 5 gols no geral e podemos abrir um pack pelo menos. Bom, perdemos para o 2x1, mas fizemos um golzinho. Completamos 5 gols no geral, como eu disse. E vamos abrir um pacote agora. Então a gente vai abrir o pacote ultra aqui. Olha só, mano. Eu tenho chance aqui de tirar jogadores impressionantes, hein. 1.000 UFC points e vamos ver a nossa sorte. A gente precisa melhorar nosso time. Zagueiro, do Bahia de Munique. Ok, vamos ver o que vem mais no pacote. Não vem nenhuma cartinha da Champions, porém, o jogador melhor que apareceu ali vai ser titular do nosso time, porque a gente precisa melhorar esse time. O PVP ali, a gente passou trabalho. E pronto, ele virou titular do nosso time e a gente tem um up absurdo na zaga. Precisamos melhorar muito a ponta direita e o lateral direito também. A gente tem que ter a sorte de tirar jogadores bons nessas posições. Como o nosso time é muito fraco ainda e ficou complicado o PVP, vamos fazer aqui mais um Clubs Lendários. E se a gente conseguir marcar três gols, como a gente já fez um no jogo passado do PVP, a gente vai poder desbloquear mais um grupo da Champions. Bodycard, a gente fez a finta. Cacho, cacho. Primeiro saiu. Primeiro saiu aqui. Rapaz, briga intensa, hein. Será que de longe vai? Será que de longe vai? Uh, quase. Agora, 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 agora. Chuta, 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 filho. Chuta, isso. Dois, só precisamos de mais um gol. Só precisamos de mais um gol. Boa. Vai embora, filho. Faz o gol. Vai, faz o gol. Ai. Nossa. Tá impedido. Aí, aí, aí. Faz o gol, filho. Faz o gol, filho. Acaba com isso. Que isso? Só vai na trave. Acabando o tempo, a gente tem que fazer mais um gol. Senão vai ter que jogar outra partida. Só pra conseguir mais um gol e aí desbloquear mais um grupo. Bora, tem que fazer. Tem que fazer. Finalmente. Finalmente. Ufa. No finalzinho. No finalzinho. 3x0. Os gols suficientes pra gente conseguir os pontos. Então vamos lá. Vamos desbloquear todos aqui, ó. 25 pontos aqui da Champions. Temos 7 mil moedas. Agora esse segundo aqui. Mais 7 mil moedas. E os dois últimos pra gente completar o grupo B. E agora a gente pega a nossa recompensa, né? Que vem um jogador bom. Pra melhorar o nosso time. Vamos ver quem vai se juntar ao nosso time. Espero que não seja repetido. Não é. Meio campo central. Estamos precisando. Boa, 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 boa. Quem é o homem? Aí, ó. Chegou pra ajudar demais. E o que entrou agora já vai ser titular. E pronto, hein? Mais um jogador da Champions League. E o nosso time dá uma pequena melhorada, né? E vai pra 82 de classificação geral. Vamos para mais um jogo lendário, então, hein? Lembrando que se a gente fizer 2 gols agora, a gente fecha 5 gols pra abrir um pacote novo. E também lembrando que se a gente meter aí mais 4 gols, a gente consegue desbloquear outro grupo. Então o ideal é fazer 4 gols de vez. Bora, bora, bora. Isso, isso, isso. O primeiro saiu. O primeiro saiu. Deu uma giradinha bonita, fez o gol. O primeiro saiu. Bora, carrega, carrega, carrega. Toca, toca na frente. Vai. Vai, não tá impedido, não. Colocada, colocada, colocada. Toma. 2. 2, já podemos abrir mais o pacote. Vamos. Será que consegue driblar o goleiro? Devolve aqui, ó. Faz o gol, filho. Ai, 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 ai. Eu pensei que ele ia perder. Eu pensei que ele ia perder. Toma. Uh, boa. Vai vir mais, será? O time tá aproveitando, hein? Tá amassando. Que bolão, filho. Que bolão. Toma. Marcamos 5 gols. Já tava 1x1 quando a gente começou essa partida. Lembrando a todos. Com esse placar elástico, a gente marcando 5 gols. Tirando o gol que já tava marcado no caso. A gente pode abrir o pacote. E ainda a gente completou mais um grupo. E novamente vamos abrir o pacote ultra aqui. E bora, boa sorte pra gente. O que é que vai vir? Inglês. Rapaz, acho que é um icon, hein? Olha, tiramos um icon, mano. Que isso? Vem um iconzinho pra brilhar aqui pra gente. E ainda apareceu um lateral direito da Champions. A gente tava precisando muito. Pronto, acabei de desbloquear aí mais um grupo. E vamos pegar nossa recompensa agora. Foi o grupo C. Vai, que vem o jogador pra ajudar muito a gente. Olha só. Português. Meio campo ofensivo. Ok, vai. Pronto, já botamos os jogadores que a gente tirou. Entrou o lateral direito, entrou o meio campo ofensivo. E entrou o nosso novo icon lá na frente. E devagarinho o time vai ficando melhor. Nosso time tá melhorando devagarinho. Mas eu acho que ainda é complicado ir lá no PVP. Então vamos terminar aqui os clubes lendários. Lembrando agora que eu preciso só de 2 gols pra abrir mais um pacote. Porque a gente meteu 5 no jogo passado, né? 5, então a gente usou o que faltava pra abrir o pacote que a gente abriu. E sobraram 2 gols aí. Só que isso aqui o tempo é curto, ó. Vamos fazer a testa aqui do homem. Vai, 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 vai. 1, 1. 1 saiu. Gou bonito, hein? Testando o homem que acabou de chegar. Ó, ó. Triblou fácil. Ele é brabo demais. Ele é rápido. Ele é rápido demais. Bora. No cantinho. Não perde. Não perde, tá? Respeita. Já podemos abrir outro pacote. Esse cara aqui. Tem lá do lado, tem lá do lado. Olha isso. Ah, de power shot 3. Aqui. Ai. Não é pra você, mas tá valendo. Tá valendo. Faz o gol. Pronto, acabou. 4 a 1. Completamos mais um grupo. É isso. O juiz Zapita acabou 4 a 1 pra gente. Coisa linda. Tá na hora de vir alguma coisa muito boa, né? O que vocês acham? Vamos lá. Opa, opa. Tem fogos. Tem fogos. Vai ajudar. Boa. Zagueirinho bom. É isso. Não foi tão bom assim. Mas não foi ruim. Hum, mas veio vários jogadores da Champions League e é isso que eu precisava. Desbloqueamos o grupo D inteiro e agora é hora de receber a nossa recompensa. Hum, vamos ver, hein? Espanhol. Mais um zagueiro. Tô cheio de zagueiro já. Tô cheio de zagueiro. Precisava de um ponto direito. Ok. Mais um zagueiro. Fizemos mais alguns upgrades então. Entrou ali o nosso zagueiro 84. Vai ser o titular do lado do nosso coreano. E na direita também, fizemos substituição, entrou outro lateral direito que é melhor. Sai de 82 e vai pra 83 de classificação geral. O time também exclusivamente ali na posição do lateral direito. Pra terminar nosso time, a gente precisa melhorar ainda quatro jogadores. Quatro posições. O goleiro, o lateral esquerdo, o ponta direita e o ponto esquerdo. E é por isso que a gente vai ao mercado. Eu botei pra vender aqui vários jogadores que a gente tirou nesse vídeo aqui. E vamos tentar fazer uma graninha. E se liga aqui no detalhe. Eu tenho 27 milhões de grana ali pra usar. Mas a gente não vai usar o meu dinheiro. A gente vai usar o dinheiro que a gente conseguiu exclusivamente nesse vídeo. Então, vamos resgatar todas as moedas. A gente vai ter 1 milhão 819 mil pra contratar jogadores. Bom, com a grana que a gente tem, a gente consegue contratar aqui o Almiron ou então o Doku. Na verdade, todos os jogadores menos aqui, esse aqui que é mais carinho, né? Mas olha só. Qual vocês contratariam entre esses dois? Eu vou pegar esse aqui. E assim, finalmente, a nossa ponta direita está melhor. Agora falta apenas um goleiro, um lateral esquerdo e um ponto esquerdo. Infelizmente, não tem mais desafios aqui de clubes lendários pra gente jogar no momento que eu estou gravando o vídeo. Eu tenho que esperar desbloquear os outros desafios aqui. Bom, por isso que a gente vai voltar agora pro modo PVP, que é online. E aí a gente vai mudar a regra porque é mais complicado. Agora não tem mais sistema de gols. A cada vitória, a gente desbloqueia um grupo novo e também abrimos um pacote da loja. Aí, ó. Ó, que bolão, hein? Cara, não podemos perder, não podemos perder. 1, 1. Boa, 1 a 0, vamos. Solta o pé, solta o pé, solta o pé, solta o pé, solta o pé. Ih, passou perto, passou perto. Enquanto a gente vai assegurando nossa vitória e desbloqueando mais um grupo e abrindo um pacote, não se esqueça também de entrar na comunidade oficial do IFC Mobile Brasil no Discord. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece no jogo. Eu também vou deixar o link na descrição e o QR Code na tela. Já aproveita e baixa o jogo se você não baixou ainda. Final de jogo, vencemos por 1 a 0, é isso. Bom, vamos tentar a sorte de novo, né? A gente venceu, a gente tem o direito de abrir o pacote. Opa, 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 opa. Hum, Davis. Atacante. Hum, já sei quem é. Não vai nos ajudar muito, mas a gente pode vender. Bom, mais um grupo que a gente vai terminar de desbloquear agora. A gente precisa de uma recompensa certeira, que nos ajude no nosso time titular. Vamos ver se a gente vai ter uma boa sorte. Um goleiro seria muito bem-vindo, inclusive. E solta fogos. Opa, parece que me ouviu, hein? Me ouviu, hein? Que isso? Isso, boa demais. Vem ser titular. E também no pacote, no último pacote que a gente tirou, a gente ganhou também 1 milhão em moedas. Então a gente vai ter mais esse 1 milhãozinho também pra contratar um jogador. Enquanto a gente espera o mercado aqui finalizar nossas vendas, vamos para outro jogo no modo PVP. Dessa vez, quartas de final. Boa bola, hein, cara? Que bolão, velho. Ah, exagerei, né? Exagerei, né? O cara joga direitinho também, velho. Saiu e voltou ali, só pra me enganar, e deu certo. Olha só o Raktiti. Uhul! Que golaço, mano. Que golaço, jogadaça do time de pé em pé e a finalização perfeita. Olha a qualidade, amigos. Olha a qualidade, hein? Golaço. Ih, tomamos, tomamos, tomamos. Tomamos, pegou. Qual a chance de a bola voltar duas vezes pra ele? Qual a chance? Qual a chance? Rapaziada, vai pros pênaltis, mano. Eu sou péssimo nos pênaltis. Ok, ok, ok. Deu um problema ali e os primeiros pênaltis foram estranhos. Vamos lá. Tá tudo igual. Ele pegou um e eu peguei outro. Que doideira foi essa? Tomamos, tomamos, tomamos. Vai, Doku. Vai, Doku. Faz pra gente. Boa, boa. Vamos, 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 vamos. No meio. Pegamos, pegamos, pegamos. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Boa, boa. Será que o nosso goleiro vai pegar? Não, 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 não. Bora. Actite. Vai pra fora. Na trave. Não é possível, mano. Ah, entreguei o jogo, velho. Inacreditável, mano. Inacreditável. Entreguei o jogo, entreguei o jogo. Era só fazer. Ah, mano. Ah, era só fazer o gol. Era só fazer. Seedorf. Quase pegamos. Bora, filhão. Não perde, vai. Não perde, não perde, não perde, não perde. Ah, nem bati. Não, não, não. Nem bati tão forte. Nem bati tão forte. A gente perdeu esse jogo, mano. A gente perdeu esse jogo. Não poder abrir pacote nem desbloquear mais um grupo. Bom, pra piorar a nossa situação é o seguinte, né? O nosso jogador mais caro aqui pra venda, ele não foi vendido ainda. Mas se a gente pegar já as moedas dos outros jogadores que foram vendidos, a gente junta 746 mil, mais um milhão que a gente ganhou no pacote. Então, um milhão e setecentos basicamente. A gente pode melhorar nossa lateral esquerda com esse jogador aqui. Vamos fechar a compra. E assim fica o nosso time no momento. Só precisamos agora de um ponto à esquerda. E aí, fechou. E bom, a gente vai tentar de novo as cortes finais aqui no modo PVP. Boa bola. Ai, quase, mano. Quase que sobrou pro chute. Opa, girou bonito. Que sorte, que sorte. A sorte brilhou pra mim. Um. Boa jogada, hein. Boa jogada, hein. Boa bola. Ai. Dois. É dele, é dele, é dele. A cartinha mais da hora do UFC Mobile. Hum. Descontou, hein. Chutou de fora da área bonito. E esse aí sabe, né. Esse entende de gol. Essa cartinha aí sabe o que faz. Empatou. Empatou. Entregamos o jogo de novo. Não é possível. O cara que mais entrega jogo no Brasil. Opa. Pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. Não tem outra. Bora lá. Capricha, vai. Capricha, 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 capricha. Coisa linda. Coisa linda. O homem foi gelado, hein. Ó. Bolaço. Acabou-se. Vencemos. A gente precisava muito disso pra abrir um pacote e também desbloquear mais um grupo. Pra finalizar, vamos pegar esse pacote. Sonhando com esses jogadores aqui. Esse aqui já pensou? Já pensou se o homem aparece em 92? Ou então esse Beller, né, que maravilhoso. Já pensou se ele vem também? Ou o famoso Ginolá. Bom, são várias possibilidades. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Hum, espanhol. Espanhol. Então, até que não foi ruim não, hein. Dá pra usar na ponta esquerda. 84. E a gente precisa exatamente nessa posição. Ganhamos 200 mil moedas, mas esses jogadores aí. E agora a gente vai desbloquear aqui o grupo da morte. E vamos ver qual vai ser a nossa recompensa. Português. Lateral esquerda. Nuno Mendes. Acabamos de comprar o cara, mano. Olha só, velho. E ele volta a aparecer aqui agora. Vou ter mais jogadores pra venda, mas está demorando aqui pro mercado responder. Porém, a gente conseguiu vender dois jogadores e juntamos quase um milhão. Juntando também do valor que sobrou do que a gente tinha da última contratação, que foi o Nuno Mendes. A gente tem um pouco mais de dois milhões pra contratar um jogador. Então, basicamente, a gente precisa de 800 mil pra eu contratar um jogador que eu tô pensando aqui. É claro que eu tenho grana pra contratar. Eu tenho 30 milhões, mas foi o que eu falei. Eu só tô usando o dinheiro que a gente conseguiu nesse vídeo. Então, a gente consegue o dinheiro com as vendas nesse vídeo e a gente tá usando essa grana. Então, a gente vai resgatar as vendas. Vem pra 723 mil. Com o trocadinho que a gente tinha ali, a gente já está agora no patamar de contratar Rashford. Sim, Rashford 88 de classificação geral. A gente vai fechar com ele agora. Inclusive, a gente vai resgatar mais moedinhas. Mais 300 mil agora. E assim a gente termina aqui o nosso time. Olha como era o time e olha como ele ficou. A gente sai aí de 79 de classificação geral. Vem pra 86. O time valia acho que 19 milhões. Agora vale 38 milhões. E a gente reformou o time inteiro. Apenas uma exceção aqui que não saiu, que foi esse aqui. Mas convenhemos, essa cartinha não merece sair do time porque ela é muito zica. Espero que vocês tenham gostado desses desafios aqui da Champions League. Está tudo disponível no EAFC Mobile pra você fazer. Lembrando que o jogo é de graça e você pode baixar agora. Está disponível pra iOS e Android. Tem link, tem QR Code. Também não se esqueça de ir na comunidade oficial lá no Discord. EA FC Brasil. Oficial, tá? Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece no jogo. Tem muita coisa legal. Você pode conhecer outras pessoas que também estão jogando em EAFC Mobile. E assim vai tornar a sua experiência ainda mais divertida. Tamo junto. E até o próximo vídeo.